Cara, o Willian, pra mim, é o jogador mais pronto, taticamente, e que não pode ficar fora do time de jeito nenhum, ele estando 100%, porque eu acompanhei muitos jogos do Willian, pelo Chelsea principalmente, que jogador tático, que jogador que sabe se posicionar com e sem a bola, sabe jogar com a bola, tem leitura de jogo, é um cara que cumpre funções, eu acho que vai ser um cara fundamental pro time do Corinthians. E se ele estiver bem, não vou dizer começar o jogo, porque ele vem de lesão, de recuperação, mas contra o Flamengo vai ser um jogador muito importante, não deve demorar muito pra entrar no time, não. O Willian tá treinando na direita, se ele voltar ao time titular, ele não vai voltar mais onde ele estava jogando, que era na esquerda, né, o Roger Guedes tava atuando como falso 9, se ele entrar hoje no time, ele entra na direita, quem dançaria seria o GP. O Mattos Vai ficar aqui no time, às 6 tuus, e ele estaria jogador forte como falso